Dentro do compasso e branco Ela quer fuder comigo Tesão e adrenalina Gosta só dos envolvidos Olha com os cria no morro Na janela apoia o bico Marola sem sair da favela Hoje faz sentido Dentro do compasso e branco Ela quer fuder comigo Tesão e adrenalina Gosta de dar pra bandido Olha com os cria no morro Na janela o maçarico Eles me odeiam tanto Hoje eu entendo o motivo Mande riniterado Do sentido Brasil O chefe tá no carro Arma de ser fuzil Fazer pedido, mano Responsatante Nós segue ritmo O lucro segue na rede Prestando certinho Sem ter uma mancada Sem o menor sobe na condição De dia e de noite vendendo essas cargas Com ódio na mente vem mais um plantão As piranha rende se avistar o pente Puxando a camisa no meio do bailão Ele não entende, nós é mais pra frente Fazendo esse lucro embolar com os irmãos Cagas e cargas Que veio do corte dos quilos e quilos Aquele ficou de exemplo Por falar demais sobre aquilo Atividade na pista Pra tu não rodar que nem esquiva Por isso fumo dor balão de skunk Pra ficar tranquilo Fazendo uma ronda pelo PCX To de compasso e branco Se hoje tem baile Ela vista a minha tropa de naves chegando Me chama de lindo Se eu passo ainda foda Bater minhas metas Pra poder ficar bem mais do que esse ano Tom passa a visão do certo Tá mandado Levanta a camisa Se não é alvejado Não passa da faixa Se não vai te gaza Muito conceito pra tá na parada Tu fala que vive nó Que sobrevive De tanta porrada Que eles oprimem Alvo dos verme Tamo sempre dura Passando fome em plena segunda Passa o batido da dura Tomé que na próxima quadra os cana me persegue Para o carro Desce nessa porra Negri te conheço Tu não é a toa Fala que não tá com nada Vou visitar os amigos no jaca Para mais que palhaçada Cana querendo minha grana suada Fazendo uma ronda pelo PCX To de compasso e branco Se hoje tem baile Ela vista a minha tropa de naves chegando Me chama de lindo Se eu passo ainda foda Dois de Tcham Botei minhas metas Pra poder ficar bem mais do que esse ano E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho